Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada direto aqui de Caxias do Sul, olha aqui ó, como é que amanheceu o dia aqui em Caxias, olha só, tô aqui no hotel, onde estou concentrado, é um pouco antes de chegar ao centro da cidade, né? Bem pertinho aqui ao Viládio Caxias, antigo Iguatemi, tem até um parque de diversões lá ó, olha aqui que maravilha, né? O Inter está mais centralizado, o Inter está em um hotel que fica no centro aqui de Caxias do Sul. Vamos falar sobre o jogo, vamos projetar essa primeira semifinal para o Internacional, no Alfredo Jacone, o time está escalado, tem novidade na zaga, as opções que tem o técnico Eduardo Culdê, as dificuldades aqui em Caxias, tudo isso a gente vai falar e também sobre uma espécie de ameaça feita pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Ameaça! Alô, Federação Gaúcha de Futebol! Alô, TJD, da Federação Gaúcha de Futebol! Vocês ouviram? Se não ouviram, eu vou repetir para vocês aqui o que disse o técnico Renato Portaluppi. Tudo, tudo para KTO! Te registra lá para dar uma brincada, kto.com, pega lá o meu cupom promocional que é o VAGUINHA, 20% de freebet para você brincar na KTO. Eu tenho um palpite, no final deste conteúdo, o meu palpite para você ganhar mil reais. Oi? Isso mesmo, um palpite onde você vai botar 100 pila e você vai ganhar mil reais. Se você está vindo no primeiro depósito, vem com vaga para KTO, faz o cadastro lá, eu vou te dar 20% de bônus. Vou botar 100 pila, eu vou te dar mais 20 reais, tu vai ficar com 120 para essa aposta aí. E aí tu vai ganhar mil e duzentos. Vem com vaga que lá no final eu vou te contar. Bom, o time está definido, o último treino em Porto Alegre antes da viagem aqui para Caxias, teve mercado ao lado de Vitão na zaga. Robert Renan vem de uma sequência, mercado está voltando de lesão, mas está treinando já há mais de uma semana em alto nível. Então ele volta à equipe titular para ser o parceiro de Vitão. Antony, Bustos, Vitão, mercado e René. Arangues, Bruno Henrique, Maurício Alain Patrick e Wanderson com Enervalência lá na frente. Lembrando que o Borré, o Fernando, esses caras aí que chegaram depois, eles não podem jogar o Campeonato Gaúcho porque as inscrições já estão encerradas. Vamos lá, Antony fez aqui em Caxias do Sul a melhor partida da carreira, tenho confiança nele. Mercado, experiente, vai trazer um pouco mais de segurança ao sistema defensivo também, ajudando ali Vitão, René, cobrindo também as saídas do Bustos, que gosta de sair. O Inter tem uma característica de jogar dentro e fora do estádio Bela Rio da mesma forma. Vai marcar em cima, vai marcar pressão, vai retomar a posse de bola, não vai parar de correr, como diz o Cudera, não parem de correr um minuto, mas vamos jogar bola também. Ele quer que o time jogue bola também. Então, o time do Inter tem aqui algumas opções para banco de reservas. Tem o Diego, tem o Hugo Malho, tem o Robert Renan para a zaga, Romulo, Bruno Gomes, aí tem Gustavo Prado, Wesley, Johan, Alário e Luca lá na frente. O Juventude é um time diferente daquele que a gente viu aqui há duas semanas, duas ou três semanas aqui em Caxias do Sul, na última partida da primeira fase do Gauchão. Um time diferente, é um time que o Roger fez algumas adaptações, reforçando um pouco mais o setor de meio de campo, mas dando mais qualidade lá na frente com a volta do Lucas Barbosa. É um jogador muito interessante do Juventude, que tenho certeza que o Cudera vai estar cuidando, que ele cai justamente nas costas do René, que é o João Lucas. Um baita lateral direito, jogador formado na base do Santos. Aliás, os dois, o Lucas Barbosa e o João Lucas, são dois jogadores da base do Santos. Estão emprestados até o final do ano com o passo fixado. Dois jogadores para o Inter, dá uma olhada aí, porque são jogadores realmente muito interessantes. Então, sobre o jogo, vou falar sobre o que eu penso em termos de resultado aqui, o que seria um bom resultado. É isso, tá? Mas antes do meu palpite KTO, o Renato ontem, o Grêmio ganhou aqui em Caxias de 2x1, né? E o Renato ontem, na entrevista coletiva, ele disse o seguinte, olha, no estadual, se vocês forem ver, o único time grande prejudicado foi o Grêmio. Eu estou calado, mas na final, bom, aí na final, em tom de ameaça assim, aí vocês vão ver. Por enquanto, isso é assunto da diretoria. O que o Renato quer dizer com isso? Vocês vão ver o quê? O Renato reclama do lance do goleiro, na falha do Kaique, que o Duque Heróz faz o gol contra, tem um centroavante do Caxias que está na frente de um outro jogador do Caxias, que não atrapalha em nada o Kaique. Nada. E para gremistas que estão me acompanhando, e para vocês não acharem que tem clubista, que eu sou clubista, que a minha opinião é baseada em cima do amor pelo Inter, o pênalti no Diego Costa foi um pênalti claríssimo, bem marcado pelo árbitro, sem ajuda de VAR, sem nada, pênalti. O gol do Caxias foi um gol legítimo. Agora, se nós vamos falar sobre o uso do VAR, por que o VAR não foi chamado no último lance do jogo, quando o Natan escora, acho que é o Barba ou o Eliezer? Por quê? Se é pela lisura total do campeonato, do jogo, dos 90 minutos da bola, o VAR chama o árbitro lá, dá uma olhada aqui, foi ou não foi? Não foi? Tudo bem. Esse é o VAR. Está ali, para ser chamado. E não foi, Renato. Então, assim, o Inter tem que ficar muito ligado. Mas muito ligado nisso. Porque o Grêmio está fazendo um condicionamento da arbitragem, assim, eu estou acostumado no futebol gaúcho a ver isso dos dois lados, do Inter e do Grêmio. Agora, 2024 vai ficar marcado como o maior chororô da história dos campeonatos gaúchos. Porque o Grêmio reclama de tudo. De tudo. E a procuradoria do TJD, da Federação Gaúcha de Futebol, adora arrumar uma denúncia para o Inter. Será que não cabe uma denúncia aí sobre colocar o campeonato em suspeição, alguma coisa nesse sentido? Bom, também acho que não vai adiantar, porque se cai lá nos auditores do TJD, nós já sabemos o que vai acontecer lá, né? Vai ter a absolvição. Então o Inter tem que estar muito vigilante em relação à questão da arbitragem nessa reta final de campeonato gaúcho. Muito vigilante. Porque o que está aparecendo? Que a corda bateu no pescoço deles. Que dentro de campo, se tudo andar normal, o Inter leva esse campeonato gaúcho. Só que nós não vamos pensar no grego. Nós vamos pensar primeiro no Juventude. Meu palpite KTO é uma aposta que eu vou criar. Então tu vai lá no jogo, aperta ali, criar aposta. Vai lá, Inter e Juventude. Aliás, está pagando muito para a vitória do Juventude. O Inter é favorito para KTO aqui também. Criar aposta. Aí você vai marcar vitória no Inter. mais de 2.5 gols no jogo. Ambas equipes marcam. E jogador a marcar. Aí tu vai lá e bota Ener Valencia e Alain Patrick. Marcar gol a qualquer momento. Se tu botar 100 reais, essa odd está dando 10. 10 para cada real apostado. Então se tu botar 100, tu vai ganhar mil reais na KTO. Se tu botar 120, tu vai ganhar 1.200 reais na KTO com essa aposta. Não conhece a KTO? Conheça. Tu não vai querer largar porque é o melhor site de apostas do Brasil. Abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto com a repercussão aqui no canal. Tchau, tchau. Vamos em tempo.